Olá galera, então hoje eu vou ensinar para vocês como receber o bloco de comando e a barreira ou bloco invisível no Minecraft né Então vamos lá pegar esses blocos Galera agora eu vou ensinar para vocês como pegar o comando para a gente pegar esses dois blocos É bem simples, é só a gente colocar a barreira e colocar Jive, que é para dar um item para o jogador Coloquei 2V, é assim, Jive, a gente coloca, deixa eu tirar desse comercial, desse anúncio Continuando galera, a gente coloca barra Jive, esse Azinho né Daí você vai colocar A para todos os jogadores e para todas as entidades Para o P, o jogador mais próximo, R, o jogador aleatório e S você mesmo Daí você vai querer para você, você vai colocar o S Daí você coloca barra Jive, aquele Azinho ali né S e vai colocar o nome do bloco, que é comando e bloque Comando com dois E, com dois E, com dois M Vai colocar o A, M, D Esse, essa coisinha ali que se chama underline E vai colocar o nome bloco Vou deixar o nome aí da descrição para vocês verem Vocês já podem enviar agora Mas se vocês quiserem mais de um, vocês vão colocar aqui ó É, vou pegar uns, um 100 100 desses blocos Daí a gente vai, manda, deu Ó, o bloco de comando está aqui ó, eu recebi 100 64 mais 36 né, que vai dar esse total E agora, galera, eu vou mostrar para vocês como pegar a barreira Então, vamos lá Você vai colocar barra, Jive, espaço, aquele Azinho E colocar S né, que é para você mesmo E colocar barriê B, A, R, R, I, E e R De novo E você pode colocar a quantidade que você querer Vou colocar uns dois aqui Só para vocês verem Não, porque eu estou no modo criativo Daí a gente vai e envia Deu, eu tenho duas barreiras Ó Daí se eu ficar na mão Onde eu colocar vai aparecer Se eu ficar com essa barreira na mão vai aparecer Mas se eu não tiver Daí não vai aparecer A barreira Ó, galera Quem criou esse jogo Porque esse aqui é um mapa Eu já errei Quem criou esse mapa Colocou as barreiras aqui Para a gente não ultrapassar Então, foi isso Galera Então, galera Vamos para a rima de hoje A rima de hoje vai ser essa Fui na feira comprar tomate Acabei comprando erva mate Fui na feira comprar flor Acabei comprando couve-flor Fui na feira comprar aipim Acabei comprando capim Fui na feira comprar agrião Acabei comprando camarão Fui na feira comprar caki Acabei comprando kiwi Então, galera Foi essa rima E tchau Se inscreva no canal Deixe seu like E compartilhe isso com os amigos Que vai ser muito legal Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau